Yo-yo é uma coisa legal e nostálgica e muita gente gosta, inclusive, vocês devem saber, e traz muitas memórias boas. Então eu decidi fazer um vídeo comentando sobre os principais de yo-yos, os yo-yos que tem mais valor sentimental pra mim. Certo, pessoal? Então depois da vinheta a gente vai conferir isso. Bem, pessoal, eu jogo bastante yo-yo há bastante tempo e é uma coisa que marcou muito a minha vida, não à toa eu tenho esse canal, e eu decidi fazer um vídeo aqui falando dos yo-yos que mais me marcaram, não exatamente os yo-yos que eu mais passei tempo jogando, mas os que mais tem valor sentimental pra mim, os que foram mais importantes pra mim. É uma coisa que, é uma experiência que o yo-yo proporciona pras pessoas, inclusive eu quero que você deixe nos comentários aí, né, quais foram os yo-yos que mais, né, te fisgaram, os yo-yos que você tem, deu mais valor sentimental, aqueles que você tem um carinho, assim, até inconsciente, tá, pessoal? Eu pensei em fazer um top 10, mas eu vou fazer em ordem cronológica, que eu acho que faz mais sentido. O primeiro yo-yo que eu vou falar aqui, né, não podia ser outro que não fosse o primeiro yo-yo que eu tive na vida, né, que é um parecido com esse daqui, é a mesma cor, é a mesma estampa, é um York Master aqui, acho que vocês conseguem ver, né, e eu lembro até hoje da sensação, foi 2005, minha mãe veio me buscar na escolinha, né, na escola, eu estava na segunda série, eu tinha 7 anos de idade, eu lembro que ela tava segurando isso aqui, e eu fiquei muito feliz, porque tinha começado a vingar o yo-yo na escola, o pessoal tinha, eu não tinha, eu queria muito, ficava choramingando, até que minha mãe comprou um, ela veio me buscar com um desse, eu lembro até hoje da cena, né, dela me esperando na porta com isso aqui na mão, então, é, foi o primeiro yo-yo que eu tive, né, é inenarrável, né, inenarrável dizer aqui o tanto que esse yo-yo marcou, o tanto que ela é importante pra mim, por mais que não seja esse, né, que eu, sei lá, o que eu fiz com o original, eu perdi, jogar fora eu não ia jogar, mas quebrei, eu não lembro, sinceramente, mas o primeiro yo-yo a gente nunca esquece, e foi um York Master aqui. Bom, eu falei de um yo-yo que a minha mãe me deu, agora eu tenho que falar de alguns, e eu trouxe um só pra exemplificar aqui, que meu pai me deu, é, foi um pouco depois, eu acho que foi lá 2006 daí, mas foi um yo-yo, pessoal, foram alguns, na verdade, foram vários. Meu pai trabalhava nessa loja aqui, que era Ford Center, né, ele era bancário nessa loja, né, uma loja de automóveis, e uma época, eu até hoje não sei quem que fez esses yo-yos da Ford Center aqui, se você souber, deixa nos comentários, mas ele trazia um pra mim, trazia outro, e uma vez ele trouxe vários, de uma vez só, de uma tacada só, é, não são yo-yos com aquela qualidade toda, mas eram vários, então, eu quebrei vários, mas, felizmente, vários sobreviveram, né, eu joguei bastante, se for somar o tanto que eu joguei com cada yo-yo desse aqui, eu joguei bastante, por mais que seja um eixo de plástico e tudo, é, eu não tô nem aí, marcou muito a minha infância, eu joguei bastantinho, é, eu tenho um carinho especial pra esse yo-yo aqui, né, tem vários yo-yos promocionais aí, de, de campanha de que bom, de algum restaurante, mas, é, dessa loja aqui, né, de automóveis, em específico, foi o que me marcou, né, eu joguei bastante, e sem dúvida alguma, foi uma grande influência pra eu não ter parado de jogar, então, obrigado ao meu pai, se meu pai estiver assistindo esse vídeo, né, ele me influenciou bastante com isso. Bom, falei da minha mãe, falei do meu pai, e agora eu tenho que falar da minha irmã, é, isso aqui já foi, acho que 2008 ou 2010, eu não lembro exatamente, é, a, foi, eu já tava com meus 10, 11 anos, foi uma campanha na escola, não foi feita pela York, né, foi feita pela Phoenix, e eu comprei um yo-yo uma vez, eu acho que foi com o dinheiro que, que eu, que eu tinha economizado, de, não lembro, nem lembro, acho que eu não ganhava mesada, eu não sei como é que conseguiu um yo-yo, mas a minha irmã comprou mais um pra mim, e vocês podem ver que esse aqui tá um pouquinho gasto, um pouquinho usado, mas esse yo-yo aqui da Phoenix, da estampa Dragon Space, aqui, eu tenho um carinho enorme, porque foi um yo-yo que minha irmã me deu, e eu me lembro bem disso, né, então mesmo quando eu quebrava, porque tem um monte de Super Bomber aqui colando, já arrebentei isso aqui 500 vezes, né, eu não sou muito cuidadoso, mas eu não vou me desfazer nunca disso aqui, porque é uma, é uma coisa que eu guardo na memória, pô, foi um presente da minha irmã, não foi um yo-yo qualquer, sabe, e, e eu deixo isso guardado na, pra mim, porque realmente é um yo-yo que tem muito valor sentimental pra mim, eu precisava comentar também a respeito desses caras aqui, né, pessoal, os Yomega X Brain, eu tive dois na vida, pelo menos na época, eu acho que foi um em 2008, 2009, um que eu comprei em 2010, quer dizer, minha mãe comprou, né, porque eu não tinha dinheiro, e, enfim, pessoal, eu tenho um valor sentimental por esses caras aqui, porque eles eram yo-yo surreais pra época, eu que tava acostumado com yo-yo como esses, é, eu ficava encantado com esses yo-yo, eu me lembro que um amigo meu, eu passava cola pra ele na prova de matemática, só pra ele me deixar jogar com um yo-yo desse daqui que ele tinha, era um verde, eu lembro até hoje, né, na época que tava todo mundo jogando, a professora fazia esse esquema de que se você terminava a lição, terminava a prova, você podia ir pro cantinho da sala ali, e ficando quieto, você podia jogar yo-yo, né, e daí ele me emprestava, né, eu passava cola pra ele, ele me emprestava, pelo menos até ele terminar também, pra daí ele ficar jogando, mas enfim, eu lembro que era um sonho de consumo, e eu joguei bastante com ele quando eu tive, né, esses yo-yos, né, esse daqui, os dois quebraram, como vocês puderam perceber, mas eu tentei consertar, não deu certo, mas eu guardo, porque, né, valor sentimental é uma coisa meio que ilógica, se você parar pra pensar, mas tá aqui guardado, eu lembro que esse aqui, inclusive, emprestei pra um amigo meu que decidiu fazer volta ao mundo, né, e a cordinha arrebentou na hora, o yo-yo foi parar em cima da, do telhado da escola, eu fiquei chorando que nem uma criancinha, porque era o único yo-yo que eu tinha na época, esse aqui eu já tinha quebrado, e daí, semanas depois, um amigo, um outro amigo meu foi buscar uma bola que tinha ido em cima do, do, do telhado também, numa aula de educação física, ele achou o meu yo-yo dando sopa lá, então ficou semanas no telhado da escola, eu achei que não tinha como recuperar, mas esse amigo, sei lá o que ele fez, onde que ele arranjou a escada, ele pegou lá pra mim, mas enfim, tá aqui, né, sobreviveu, entre aspas, pra contar a história, foi um yo-yo que eu fiquei muito tempo jogando, e aí que eu tava começando a me interessar mais, foi nessa época aqui, com esses yo-yos, que eu descobri a existência do yo-yo de rolamento e de campeonato mundial, e do nível de jogadores que existia, né, eu lembro que eu tinha um yo-yo desse aqui, e eu olhava pra apresentação do yo-yo-yo que suzu, que falava, cara, isso é mesmo possível, né, é, inclusive com esse yo-yo aqui, eu aprendi uma manobra que eu chorei muito pra pegar, eu demorei muito pra pegar, foi um desafio e tanto na época, que foi a brain twister, né, mas eu aprendi com esses caras aqui, acho que foi com esse, né, então, com certeza, esses yo-yos aqui realmente me fisgaram mais ainda pro yo-yo pra, pra eu saber que não era uma coisa que ia parar tão cedo. E isso nos leva a 2010, ao meu primeiro yo-yo de rolamento de fato, que foi um Mars, esse Mars amarelo aqui, que eu achei numa lojinha perto de casa, é, tem uma estampa aqui que vocês estão vendo, tem outra estampa diferente aqui, mas a estampa que vinha nesse yo-yo não era nenhuma dessas duas, se eu achar a imagem eu vou colocar aqui, se não achar, enfim, foi um dos primeiros, acho que Mars, que saiu, e eu lembro que eu achava esse yo-yo absolutamente maravilhoso, na época que eu comecei a jogar, foi o... foi assim, o divisor de águas, esse cara aqui foi o divisor de águas pra mim, né, eu tava tão interessado, eu sabia, eu tinha pesquisado um pouco, né, uma pessoa no colégio tinha aparecido com um yo-yo, que anos depois eu fui descobrir que era um... que era um yo-yo da Fever, de rolamento, e eu falei, nossa, eu quero um yo-yo desse, daí eu consegui achar esse aqui, eu paguei 30 reais na época, tinha esse e um verde, daí eu comprei esse, eu lembro que eu tava tão fissurado que eu fiquei o dia inteiro jogando quando eu comprei, né, quando a minha mãe comprou, pra variar, depois de eu ter chorar mingado bastante, e eu lembro que no primeiro dia eu aprendi a fazer o bind, que é pra fazer o yo-yo voltar pra mão, aprendi também a encaixar o trapézio, que era uma manobra que eu dificilmente acertava com esse yo-yo, então no primeiro dia eu senti que, ok, isso aqui é uma coisa diferente, que dá pra fazer, abre muito mais possibilidades, então, esse aqui foi, eu posso dizer, talvez que esse aqui, talvez seja o yo-yo mais importante pra mim de todos, assim, de todos mesmo, tá, mas, enfim, pessoal, joguei bastante com ele, fiquei mais de um ano usando a mesma corda, enfim, foi uma coisa desse tipo, mas a minha jornada com o Mars não acabou por aí não, pessoal, porque eu tenho mais dois aqui, eu decidi comprar um Mars melhor uma vez, depois que eu tinha economizado um din-din que meu pai dava quando eu fazia uns trabalhos lá, que preenchei umas planilhas pra ele, que ele tinha que fazer em casa, e daí eu comprei um Mars Premium, né, que era com rolamento côncavo, o Mars Premium da época, pessoal, não é o Mars Premium de hoje, que ele é mais largo, né, ele era igual ao Mars normal, só que com rolamento côncavo, é, e eu lembro que eu comprei um e participei do Campeonato Paranaense com ele, né, e eu não lembro, pra ser sincero, qual dos dois que foi, se foi esse ou se foi esse, porque, o que acontece, nesse dia, nesse campeonato, a minha irmã foi sorteada, a minha irmã tava junto, no Campeonato Paranaense 2012, que foi o primeiro campeonato que eu fui, e daí ela ganhou um ioiu desse, que era da mesma cor, no final eu acabei trocando a estampa aqui, porque eu tinha meio que batido, tinha voado fora, então eu não sei qual dos dois que eu comprei, se é metade de cada um, eu não lembro mais, mas então eu pego os dois pra mostrar aqui, porque foi com esses caras aqui que eu joguei o Campeonato Paranaense em 2012, e em 2015 também, pessoal, tá, eu fiquei muito tempo jogando com o Mars, muito tempo mesmo, só que o que acontece, em 2012, né, depois que eu participei do Campeonato Paranaense, fiquei em 13º, o Jones da Timeless, né, que é a mesma marca que faz os Mars, me deu um glamour, que era uma novidade na época, o primeiro ioiu de alumínio que eu tive, é, e assim, eu acho que eu tava tão acostumado com o Mars, que eu não achei o ioiu tão, tudo isso na época, né, mas isso foi nas primeiras jogadas, depois eu fui me acostumando e falei, não, pensando bem é melhor, pensando bem é bem melhor, pensando bem é muito melhor, né, mas não foi um amor à primeira vista não, né, de tanto que eu tava acostumado a jogar com esses caras, é, mas enfim, eu, me marcou bastante, foi o meu primeiro ioiu de alumínio, preciso mencionar ele. Pra vocês verem que eu gostava de Mars, é, eu comprei mais um, depois, acho que esse aqui foi lá por 2014, e esse daqui eu também preciso colocar como valor sentimental altíssimo, que, porque, é, foi com ele que eu decidi me exibir na escola, eu me lembro até hoje, foi lá em 2014, é, eu, eu, era uma época boa da vida, eu não sei, é, é, foi, é, talvez ter sido um dos pequenos auges da vida, assim, que você não tinha muito compromisso, que a vida ia bem, colégio ia bem, você tava feliz, enfim, as coisas pareciam as mil maravilhas em 2014, e esse ioiu tava no meu bolso em boa parte do tempo, então, é, é uma coisa que tem um valor sentimental enorme pra mim, né, porque aqui eu já tava, eu já, eu já jogava bastante tempo, eu já tinha participado de um campeonato, né, lá por 2014 eu já tinha, já sabia algumas manobras, né, eu já tinha um certo conforto em jogar, eu já tava bem familiarizado, digamos assim. Depois de eu ter participado do campeonato em 2015, o campeonato paranaense, né, o Jones me deu outro ioiu da Timeless, né, que foi o outro glamour. É, o que acontece, pessoal, é, ele me, ele tentou me convencer a fazer parte do time da Timeless na época, e eu, por alguma razão que hoje eu não entendo, eu disse não umas duas vezes, em 2012 e em 2015, né, é, eu me arrependo pra falar a verdade, eu acho que ia ter sido uma experiência legal, mas na época, além do ioiu, eu gostava de passar minhas tardes despreocupadas jogando o Playstation 2, então, pensei, por que que eu vou ficar trabalhando na Timeless, testando o ioiu, vendo se o ioiu tá bom e tudo, né, se eu posso ficar jogando God of War aqui, de uma boa. Mas, na realidade, né, eu ia, o meu trabalho, no caso, ali, pra ajudar seria, né, testar o ioiu, que é uma coisa que, né, você joga o ioiu, então, é, eu sinto que eu perdi uma oportunidade, infelizmente, mas o glamour aqui não deixa de ser um ioiu muito importante pra mim, muito mesmo. Bem, pessoal, tempos se passaram, é, a Timeless começou a sair de, da jogada, né, teve alguns problemas financeiros, digamos assim, né, e eu tava querendo um ioiu bom, porque eu já tinha ferrado com esses dois, né, esse aqui eu ferrei, é, um ano depois eu ferrei, esse aqui, um ano depois eu ferrei também, né, então, é, eu já tava jogando, eu já tinha comprado alguns ioius usados, né, por exemplo, esse daqui, que eu nem tava planejando mostrar no vídeo, esse daqui é um que eu comprei usado na época, eu já tava jogando, e eu falei, não, eu preciso de um ioiu bom, ioiu muito bom pra jogar, eu pensei, o que que eu posso comprar de top de linha, digamos assim, né, afinal de contas eu jogo há anos, eu mereço, né, eu tinha começado o meu estágio, né, então eu já tava começando a ter uma renda própria um pouco mais significativa do que a, a bolsa que eu tinha na, na iniciação científica na faculdade, e eu comprei, é, Balrog, que foi o ioiu da Fênix, que se vocês assistiram o meu top 10, foi o modelo de ioiu que eu mais passei tempo jogando. Eu comprei dois, eu comprei um roxo e um vermelho, e na época eu não sabia, porque eu era burro, mas os rolamentos vieram travados, então eu jogava e eu não tava conseguindo fazer nenhuma manobra, porque eu voltava pra mão quando eu não devia, girava pouco, e eu fiquei muito triste, né, depois que eu aprendi que dava pra mudar, enfim, quer dizer que dava pra limpar o rolamento, né, anos depois que eu fui entender isso, um pouco, né, né, é, daí depois que eu ter comprado dois, eu decidi comprar mais um, porque eu gostei do ioiu, achei ele muito bom, né, era o primeiro ioiu bimetal que eu tinha, e ele é muito, esse daqui, o azul em específico, que foi o terceiro Balrog que eu tive, diga-se de passagem, talvez foi o mais importante pra mim, porque foi a primeira vez que eu participei do campeonato brasileiro, que foi lá em 2018, e ele é importante pra mim, porque foi a apresentação, pelo menos até hoje, né, o freestyle que eu mais acertei, que eu mais saí feliz e satisfeito, veja, eu era uma pessoa que jogava com ioiu de plástico até então, né, no campeonato paranaense e tinha ficado em segundo, então no campeonato brasileiro, eu não sabia o que esperar, eu achei que ia ficar, sei lá, em sétimo, oitavo, nono, e pra minha grande surpresa, eu fiquei em segundo, então, esse ioiu aqui foi o que fez cair a ficha de não, Patrick, você, você jogou bastante e você tá entre os melhores do Brasil agora, então, foi esse cara aqui que me convenceu disso, então, esse Balrog em específico, eu tenho um valor sentimental gigantesco por ele. E como eu joguei com bastante Balrog, eu devo destacar também o Balrog vermelho que eu tenho, que foi o que eu usei pra ganhar o campeonato brasileiro em 2019, né, não tem como não falar, ele só não tem tanto valor sentimental, porque na apresentação eu dei nó e tive que pegar o outro Balrog, que na verdade foi a metade desse e metade de um outro roxo que eu tinha, né, então, podia ser um valor sentimental maior, porque eu não ganhei o campeonato brasileiro só com esse cara, eu tive que pegar o outro, né, mas enfim, foi importante também. E esse daqui, né, porque foi em 2019, no campeonato brasileiro, que eu entrei pra Fênix, né, hoje eu sou da Magic Oi, mas eu entrei pra Fênix, né, e o Gonzaga, um abraço pro Gonzaga se ele estiver assistindo também, me deu um Balrog extra, né, pra eu ter em mãos, que era essa edição especial aqui, né, preta com esse desenho, certo? Então, também tem o meu valor sentimental por conta disso. Bom, eu já joguei com muitos yo-yos, eu já tenho muitos yo-yos, já tive muitos, me vendi muitos, mas os principais, os que mais tem valor sentimental pra mim, são esses, pessoal. Então, deixa aí nos comentários que eu fico curioso pra saber também quais são os yo-yos que mais tem valor sentimental pra você, que eu quero saber, beleza? Por esse vídeo a gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!